Fala galerinha do YouTube, beleza? Fox, deixa eu só falando. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Fairy Fencer F Advent Dark Force. Pessoal, tive que jogar uma parte do... uma parte do jogo todo no último episódio, porque eu perdi os eventos aqui na cidade, mas agora já tá tudo certo. Eu até fiz um grind e acabei adiantando algumas coisas aqui. É, os personagens ficaram um pouquinho acima do que estavam no último episódio, então é isso aí. Bom, vamos ver o que o pessoal quer dizer. Primeiro vamos sintetizar, ver se a gente consegue sintetizar um item-chave. Aí, consegue, beleza? Beleza, fizemos a music box, agora a gente já pode ouvir a trilha sonora do jogo. Uau, útil, hein? Ah, vamos ver se tem alguma coisa a mais aqui. Nada. Para todas as suas necessidades do deserto, é isso mesmo? O que que será isso? Bem-vindo, você gostaria de comprar um telescópio? É o companheiro perfeito para essas quentes noites no deserto. Fera, está falando muita bosta. Só para deixar bem claro para todos os envolvidos e presentes aqui neste momento, noites no deserto são extremamente frias, ok? Eu realmente não sinto vontade de ficar carregando-os pelo deserto. Tenho certeza? É o último modelo lançado pela corporação Dorfa. Ah, sim. Agora eu tenho certeza. Eu tenho tido alergia à Dorfa nesses últimos dias. Eita, porra, ainda tem mais coisa. Ah, tá, é só isso. A gente pode ouvir todas as músicas do game. Deixa eu só dar uma olhada. Talvez ainda não tenha aparecido tudo, até porque... É, acho que não vai aparecer neste momento, por causa que não apareceu... Ah, neste jogo ele dispõe a... A música... A música do Fair Eyes, porque no original eu não lembro de ter disponível, não. Enfim. É, tem uma outra música de batalha que não... Não toca aqui. Não tá aberta ainda, então... É isso aí. Bom, vamos lá. Depois o deserto. Ela tá cuspindo areia. O que você tá fazendo? Eu sinto como se ainda tivesse areia na minha boca. Então eu tô fazendo gargalo. Fazendo gargarejo, gargalo. Eu tô fumando maconha já, né? Falando bosta desse jeito. Aí, começou meu celular a pitar. Já até sei o que é. Ufa, eu sou esgotada. Cada junta do meu corpo dói. Sabia. Você parece uma velha. Eu me sinto bem. Talvez você que precise de mais treino. Não me compare a um... Pedaço idiota de carne igual você. Pessoas normais têm uma tendência a serem delicadas. Caramba, que violência, hein? Pragmatismo. Lá vem. Ah, Feng. Chegando na hora certa. Você pode massajar meus ombros? Por que eu deveria fazer isso? Peça pro velhote fazer ou algo do tipo. Ele não está aqui agora, mas você está aí parado na minha frente. Quando eu preciso de ajuda... Eu vou usar qualquer um enquanto eles estiverem por perto. Realmente. Me sinto melhor agora. Como? Eu raspei minha cabeça de novo. O que você acha? Parece ainda mais másculo, não? Desculpe, não notei nenhuma diferença. O Feng não presta. Mas eu ia falar a mesma coisa lá. Cara... Eu acho que está igualzinho. Ai, caramba. Isso aqui é um trocadilho. Acho que não vai ter nem como traduzir. Enfim, tem tanta areia aqui que sabe fazer sentir arenoso. Sei lá. O que isso quer dizer? É que acho que... É que em inglês Sandy tem esse significado. É quando você... Exatamente o que o Paulo está explicando. Sabe? Quando você está se sentindo triste, se está se sentindo para baixo. É meio que a mesma coisa. Exceto que a cor que eu estou sentindo dessa vez é areia. Nossa, velho. Isso além de ter sido sem graça, não fez o menor sentido. Eu sei que Feng pode superar qualquer dificuldade. É claro que eu posso. Você me conhece bem. Fim das contas, você tem meu Gaudi para cuidar de você. O que? É isso que você quis dizer? Eita, essa zoeira começou com tudo. A batalha final será sobre nós em breve. Pessoal, sigam-me. O que você está fazendo aí sozinha? Ah, eu estou ensaiando, assim eu posso liderar bravamente todo mundo. Arruinaria o clima se eu mordesse minha língua quando a hora chegasse, certo? Uau. Minha nossa, você parece pálido. Gostaria que eu fizesse um pouco de chá de camomila? É bom para relaxar. Você nunca fez chá paralítico antes. Você nunca fez chá paralítico antes, certo? Não entendo a sua pergunta. Você conhece alguém com experiência em beber chá paralítico? Caramba. Talvez até mostre o que gostaríamos. Mas sim, nós conhecemos. Sabe de nada, inocente. Fank, quais são os seus sentimentos em relação a Tiara? Por quê? Tem algo errado com ela? Filho da puta insensível. Não, não é nada. Por favor, não se importe comigo. Você está se preocupando comigo? Isso é incrivelmente gentil da sua parte. Isso é uma medida preventiva para impedir que outros... Liberem um... Liberem um... Seriam gotículas de aerosol infeccioso nos arredores do Sherman. Nossa, isso é bem bizarro. A pessoa vai suar e estar com o corpo debilitado e vai parar. E o Sherman vai pegar qualquer doença que a pessoa tenha. E, bem... Ele é fisicamente mais fraco. Deixa eu ver. Ah, eu matei uns monstros aqui. Dá para entregar uma quest. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não fiz. Porra nenhuma, então bora. Ah, não me sinto muito bem esses dias. Eu acho que não tem jeito de bater a idade. Por que você não para de beber? Do que você está falando? A razão pela qual eu tenho tanta energia é por causa de todo o álcool que sai esterilizando o meu interior. Bem, se você pode dizer algo assim quando você não se sente bem, ter certeza que seus melhores anos ainda estão diante de vo... ainda estão diante de você. Nossa, isso aí quer dizer... Olha, isso aí foi meio... Isso pode ser entendido de várias formas. E a que eu entendi foi bem cruel, viu? Ei, garoto. Se você continuar suspirando desse jeito, sua felicidade vai desaparecer. Não se todos suspirando. Sério? Bem, ok, então. Você não parece ser o tipo que faz uma expressão tão séria. Então achei que algo talvez tivesse acontecido. Essa é uma boa intuição que você tem aí. Obrigado. É melhor você ter cuidado. Um... Uma grande dificuldade está chegando até você. É... o que que é? Ah... É... Falando... Lendo a sorte dos outros de novo? Deixa a natureza fazer o seu trabalho. Se você diz... Eu tenho me sentido um pouco incomodado ultimamente. Como se algo significativo fosse acontecer. Ela não faz a menor ideia. Eu vou lembrar disso. Minha nossa, você parece muito cansado. Tem dormido bastante? Se não tiver... Esse travesseiro feito pela Corporação Dorf vai te dar uma boa noite de sono. Eu recomendo. Esse travesseiro? De quem você comprou isso? Daquela... Garotinha vendedora ali. Aquela garotinha vendedora ali me recomendou. Então eu comprei. Alguém tinha dúvidas? Não. Ei, tem algo que você tem medo? Por que você pergunta? Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Então eu estava me perguntando se Fensters também tem algo do qual eles têm medo. Você tem razão. É verdade isso pra mim também. Cara, olha... Cara, olha... Olha os NPC... Sente só os NPCs dando todas essas... Pequenas pontadas. Será que algo vai acontecer? Hã? Hã? Talvez a gente descubra nesse episódio? Ah, ocupado, ocupado, ocupado. O que foi? Eu não tentei pra conversar. Eu preciso ir pra... Eu preciso do mercadinho ou vou acabar perdendo a promoção. Bem, eu vou indo agora. Uau. Essa mulher estava... Estava elétrica, maluco. Bom, vou salvar aqui, né? E... Bom, eu ia falar uma coisa, mas eu acho... Ah, sim! É uma coisa que eu acho muito legal nesse jogo. A gente pode ir nos lugares e falar com os personagens. E como qualquer bom RPG, a gente simplesmente vem aqui na opção conversar. E até um certo momento na história, o personagem vai ter sempre a mesma fala. Ó, isso é muito legal, cara. Porque a gente não perde os textos. Isso também acontece no... Hyper Devotion e no... Neptunia Victory 2. Foi quando eles começaram a colocar esse recurso, a gente poder falar com os NPCs várias vezes. O problema é claro que nesses jogos aí, The Effect, os NPCs raramente vão falar qualquer coisa que preste. Na verdade, eles quase nunca falam nada útil de forma nenhuma. Eu acho que esses diálogos que a gente viu aí são os mais significativos da série inteira. Da série não. Todos os jogos que eu vi The Effect até hoje, mano, é muito insignificante. A maioria dos comentários dos NPCs dá até raiva. Deixa eu dar uma olhada. Será que... Bom. Vamos logo pro boss. Acho que eu vou cortar até chegar lá, porque... A gente já conhece esse lugar e ninguém merece. Bom. De volta aqui no Save Point. Ah! Comecei a falar, começaram a me encher o saco. Vai se... Peste. Oh, mas tá com fogo no... Caralho, tô dizendo tudo. Oh, inferno. Começamos bem. Caralho, hein? Caralho, hein? Foi eu abrir a boca e começou a zica. Vai se foder, praga. Sai daqui. Sai daqui, demônio. Ah, que legal. Olha onde ele ficou parado. Tá, vamo lá. Ai, vamo enfrentar esse capeta aqui. Esses chefes opcionais desse jogo geralmente não são brincadeira. Tá, mas eu retiro o que eu disse. Talvez esse aqui não seja tão difícil. Deixa eu fazer uma coisa. Análise de grupo. Ah, vamo pegar o Broken Fury. A gente precisa pegar três desses itens. Eu vou fazer aquela estratégia de sempre, né? Tá, não é de sempre porque... Oh yeah! Tá, não é de sempre porque... Vamos ver... Vamos ver... Legal. Ó, presta atenção naquele bicho ali. Na verdade, tem um inimigo desse tipo que é chamado de Death Eagle, certo? Pois é, esse aqui não parece uma águia de jeito nenhum. Esse aqui mais me parece um grande morcegão. Ó, se vocês terem um close... As porras são tipo uns morcegão louco. Beleza, matou o primeiro. Ah, vamo lá. Então o Sherman começa a cuidar desse arrombado. Vou fazer uma... Acho que eu vou fazer uma graça aqui, peraí. Pronto. 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 A tensão se levantou. Ah, vamo lá. Cara, eu tava esperando o que... Precisa ser, no mínimo, muito pior. Vamo ver... Não pode usar smoke screen. E mesmo que eu pudesse, eu não iria usar. Vamos começar a fazer estrago aqui. Tá. Tirou tanta vida quanto eu esperei, mas é isso, vamos lá. Ela ainda não pode ativar, então... Puta, que pariu. Bom, acho que é assim. Ah, ela pode pegar de longe, então vamos lá. Nossa! Ai! Agora é a hora da zoeira. Nossa! Nossa! Você é louco, bicho. Ela não pode fazer nada aqui, então... Eu vou tentar quebrar a peça desse bicho aqui. Ok, será que ela alcança? Porra nenhuma. Legal, quebrou. Eu só tô aloprando aqui, eu só tava preocupado em quebrar a peça dele. Eu nem tava ligando pro... Nossa, quebrou a peça dele, ele dropou o... Ele dropou... Quebrei dois... Quebrei duas peças de dois bichos. Veio mais dois Broken Fury. Basicamente a gente consegue mais itens quando a gente quebra as peças dos monstros. Ah, eu tinha falado da Snow ou ela aí? Peraí que tem um tesouro escondido aqui. Aproveitar. Ai, caraca. Essa foi... Essa foi... Foi fácil pra caralho. Eu tenho que dizer pra vocês que eu não tava esperando fosse ser tão fácil assim. Salvar de novo? Vamos entrar na cidade e ver o que... Ver se tem alguma novidade. É, tem nada... Eu até poderia ir pra... Não vai abrir, pelo menos não agora. É, não vai... Pelo menos agora eu acho que não vai abrir. Ah, então vamos lá. Porque agora vai ser um pouquinho diferente. Eu acho que inclusive vão ser mais fadas nesse jogo, não tenho certeza. Vamos ver o que ela tem aqui. Ah, é, a Leaf tem uma... Tem um presente depois de... Tanto grind que eu fiz, né? Uau, 200 vezes que eu fiz, né? É incrível! Eu... Eu... Eu acho que você já fez uma batalha juntos, não é? Eu acho que você já fez uma batalha juntos, incrível. Eu fui útil? Hã? Basicamente, ela é uma personagem... Deixa eu dar uma olhada. Pera aí. Ah, tá. Vou continuar mostrando o quão incrível eu sou se você me deixar lutar bastante, ok? Tá, legal. Não, uma dica que o... Uma dica que tá dando aqui, ó. Uau, eu sou, na verdade, me sentindo bastante nervosa e eu não costumo ficar nervosa desse jeito. Mas as coisas vão ficar bem, certo? Estão percebendo como o jogo tá meio que dando uma pista de que algo ruim vai acontecer aqui? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Ah, então essa aqui é uma fada legal pra usar, exatamente com o... Com o personagem que você estiver colocando na frente. Ah, prazer em conhecê-lo. Eu espero que a gente se dê bem. Ah, ainda não tem alguma coisa... Não tem alguma coisa engraçada, mas... Você precisa de alguma coisa? Eu não gosto... Eu realmente não gosto de... Eu realmente não conheço nenhuma piada engraçada. Não se preocupe, o Feng é uma, então pode ficar tranquila quanto a isso. Tá, aqui é só falando do deserto. Isso aqui é um bom comentário. Eu não gosto disso, parece bom demais pra ser verdade. Se fosse assim fácil suscitar a Deus, alguém já não teria feito isso há eras atrás? É, faz sentido, né? Deixa eu dar uma olhada na... Nos... Bom, eu não sei até... Eu não vou saber até equipar e testar isso aqui em batalha. Então, eu vou equipar isso num personagem que... Deixa eu ver... Ele nem a pau que eu posso colocar uma fada desse tipo. Trovão e gelo é a pior combinação possível. Tinha aranha também nem a pau. Vamos colocar pra... Vamos colocar pra... Caramba, pra Harley. Eu esqueci o nome da sujeita aqui agora. É... Tá bom os miolos hoje, hein? Tá bom. Vamos ver. Cara, eu acho que vai dar tempo até de... Eu acho que se descuidar vai dar tempo de começar o segundo arco hoje, hein? Então vamos parar de enrolação, parar de conversa fiada. Bom, ainda tem que mostrar os inimigos desse deserto. E tem muita coisa pra explorar aqui. Caraca, o boss era mais fraco que esse bicho. Eu, hein? Ah, inferno. Cara, detesto. Quando eu aperto o botão, ele não vai. Tava jogando Valkyria ontem. Foi exatamente esse inferno. Eu tava apertando a porra do botão. E toda hora alguma coisa errada acontecia. Nossa, mais um, hein? Mais um pouquinho e o bicho tava morto. Morreu. Ah, não vai dar. Bosta. Tá, mas que ele é mais fraco que o... Que esse bicho é mais fraco que o outro ali é? Nossa, tá vendo? Eu queria ter quebrado a peça dele ali. Eu tenho que deixar pelo menos um ataque do tipo... É... Tipo o Seeker, né? Daqueles ataques quando lançou o seu inimigo. Pra... Pra bater neles quando eles... Quando algum parceiro levantar o inimigo pro céu. Esse ia dar muito mais certo. Eu tenho que reorganizar todo o setup do meu time. É que eu não tô com vontade de fazer isso. Nenhuma. Na verdade, seja dita. Silver Spy. Ih, rapaz. Tá, então... Flechas não funcionam contra esse braga. Tá. Mas eles não são tão fortes assim. Tô ganhando bastante. É... Feito que tem... Ela tem bastante... Ah, a Snow tem bastante Ice Protection. Mas tem que ver se ela tem alguma habilidade... Pra aumentar o dano de magia de neve. Uma Fox Mask pro Galdo. Nada demais. Ah... Cadê? Tem uma coisa. Ah, tem um aqui. Ah, tem esses fantasmas também. Eu tenho que matar um deles. Nossa. Logo o Desert Riser aqui. E ele nem tá inativo. Eu tenho que tomar cuidado pra ele não... Ah, puta que pariu, né? Apertei o botão... Apertei o botão sem querer. Apertei pra pegar a porra do item. E dá ruim desse jeito. Ah, vai tomar no cu. E agora? Ah, pior que nem dá pra entrar com o Fair Rise logo nessa rodada. Não posso ajudar mais. Pra matar essa praga. Peste. Mano, o bicho tá tankando tudo que é ataque de arremesso. Simplesmente. Ele não tá levantando. Ele não tá aceitando o dano de arremesso. Eu não tô entendendo por quê. Beleza, quebrei mais algumas peças desse desgraçado. Eu não sei se isso afeta... Na... Eu não sei se... Ah, quebrei uma peça da lateral aqui. Não sei se isso afeta os ataques que ele pode usar. O que eu tava querendo fazer era pegar esse tesouro. Não é que a peste conseguiu... É, landou até onde eu tava só pra me atacar. Filho da puta. Posso esquecer de ativar a vigilância com os personagens que estão na frente. Ah, é isso. Nossa. O ataque com menos chance de acerto funciona. O ataque com mais chance de acerto não funciona. Ai, vai entender, viu? Vai entender. É, tudo bem. Bicho levou um tiro certeiro no meio do zóio. Foi? Não morreu? Pronto. Deixa eu ver. Falta mais algum lugar? Aparentemente, não. Então vamos ver se tem mais algum tesouro escondido, porque a gente não vai poder mais voltar aqui. Eu não quero acabar esquecendo nada, né? High Tech Propulsion Engine. Que porra é essa? Será que é... Não. Eu não me lembro de ter nenhum personagem robô nesse jogo. Pera aí, não. É aqui. Nossa, tá dando um frame dropzinho aqui no menu, viu? É, tem nada. Eu tô querendo ver que item é esse que eu peguei. É, acho que não vai ter nada aqui, isso sim. É, era um acessório agora. De quem? Eu não sei. Aliás, deixa eu ver. Ah! 200 batalhas. 200 batalhas juntos. 200 batalhas juntos. 200 batalhas juntos. é que tá contando isso nossa senhora aquela leve aquela leve agulhada na quarta-parede quase imperceptível é que mais um desses pés mas também vou matar só porque tá no meu caminho vou morrer ai tudo morrer tá já perdeu metade da vida nessa brincadeira não é um show está é horrível lutar contra o inimigo nessas condições Ainda não! Vamos lá! 900 de dano! 900, 700... Os bichos estão meio... grossos, hein? Agora! Data de detalhes! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Nossa, assim é fácil! Moleza! Do jeito que eu gosto! Nossa, level 38, hein? Chegar nas aulas da Planes a level 40 vai ser... Esquema! Vai estar... Naquelas! Pronto pra ação! Aqui acho que é só um espaço que poderia ter um... O nome? Poderia ter um... Tesouro escondido? Cara, esses arcos no deserto... Ó! Aqueles arcos ali, galera! Mano, são muito parecidos com os arcos de Neptunia! Sem brincadeira! Ah! 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 Então ele tem peça pra quebrar? Legal! Hum! 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 Posta, viu? Eu queria matar o... Cara, eu detesto que isso acontece! Ele ativa o avalanche de ataque na hora que eu não quero que isso aconteça! Eu preciso mesmo deixar alguns ataques setados Para os personagens, para essas situações Alguns ataques do tipo Seeker, mano, é muito chato isso Toda hora tem que E aí não alcança ele ainda, né Maravilha Nossa, que maravilha Tem um monte de monstro no caminho Fazer o O famoso migué Olha que interessante Ele não veio para o save Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Olha, aparentemente não tem mais nada faltando Aquele... eu vi um brilho ali de longe Achei que era um item de... achei que era um item escondido Não era não Bom, então vamos lá Vamos para a história Vamos acabar logo esse arco Foi isso aí Enfim, nós chegamos Hã? Esse é o lugar Não tem nada aqui Alin-san, o que é isso? O que isso significa, Erin? Fang, eu sou a espada Pode deixar Precisava de tudo isso? Incrível Então esse é o santuário da deusa? Fang, prepare a gota da fé A deusa descerá em breve Entendi Finalmente isso acontecendo Cara, essa música é que nem a Uranus do Neptunia Victory 2 É uma música épica, mas nunca toca em nenhuma batalha Vamos lá Oh, quem deu permissão para vocês fazerem isso? Oh, quem deu permissão para vocês fazerem isso? Oxe, vocês realmente estão ressuscitando a deusa? Cai na real, não tem como a senhora e a Mariana permitir isso Mariana e seus guarda-costas? Tem muitos soldados da Dorfa também Isso, e agora? Estão com medo? Zag, diz aí Você não foi demitido? Nossa, tomou, hein? Gão do mandou a real aqui A senhora Mariana me recontratou, seu traidor Eu vou cortar você em pedacinhos agora Zag, desculpe Zag Zag, já chega Sim, senhorita Mariana Mariana? Ela é fofa Não a subestime, apesar de sua aparência Ela é outra dos quatro cesários celestiais Ela definitivamente pode Pode se cuidar Eu devo dar crédito a quem merece Sou impressionada que um Que um fencer porcaria igual você Chegou tão longe Mas Tentar coletar poder divino Através de um indivíduo É o cúmulo do absurdo O poder pertence àqueles que podem possuí-lo Dorfa usa esse poder para criar um novo mundo E Controla-lo Cidadãos aproveitarão suas novas vidas sob o comando da Dorfa E a Dorfa terá sorrisos e alegria aos seus leais seguidores E para aquelas crianças que vivem nas piores circunstâncias também Cala a boca Eu não quero ouvir sua baboseira Não tem jeito de eu viver sob o comando de outra pessoa Então você deve morrer Eu invoco o poder dos céus Ah pronto Ainda tenho o guarda-costas meia boca dela Para ajudar a encher nosso saco Vamos acabar louco com ele Ele é fraquinho na verdade O problema é essa palhaçada de desviar sempre do primeiro ataque Fizemos um chato Aí Mano Meu time obviamente está acima do nível necessário E o bicho tem evasão Ah se fuder também Pronto Já era O chato foi embora Eu não vou ficar segurando isso aqui não cara Vou meter logo Vou meter logo a lança no olho dessa daí Muito mais fácil A gente não tem que enfrentar mais ninguém depois dela Se eu me lembro bem Vamos ver se Geyser Spears resolve Na verdade eu devia estar usando skills Não magia Ela aguenta água Então já até sei Falei? Nossa uma barra de vida Essa luta vai ser longa Tô se sentindo Aliás Deixa eu usar um mistinho pra ver o que ela tem Ah sabia Tinha um item raro escondido nessa luta Faz tempo que eu não jogo Faz tempo que eu não faço essa batalha Mas eu lembro que tinha coisa E são poucas as chances que a gente vai ter de conseguir isso Então é Tá lá Aguenta trovão Então gelo seria uma Seria um bom elemento pra usar contra ela Ô merda Mano Isso é mais comportamento bugado que outra coisa Vai se foda Puts Mas esqueci de colocar uma boa skill pra ela Ela teria umas skills Eu tenho umas skills ótimas Tá vamos lá Vou fazer isso Eu não vou ativar a habilidade do Feng ainda Aliás Vou ativar sim Eu tô Tô com preguiça E o Ogaldo vai curar o Feng porque ele já tá meio ferido Isso Fica batendo no Feng aí Deixa o resto do meu time em paz Desgraça Ah é eu tenho que Tem que usar o grupo análises nela pra Deixa eu ver 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 Não Vamos lá então Agora sim Bem mais fácil É uma coisa Não deu Impossível Me forçaram a chegar tão longe Talvez eu deva fazer uma demonstração Eu vou colocar tudo nesse golpe final Agora pelo poder dos céus Tá então Agora ela tá Ela tá no modo Spamar Ex-Drive né Fazendo um parálogo com a série Neptúnia Ah merda Esqueci de analisar pra Pra ver se tinha alguma coisa Vamos ver o que ela faz Tá então Galder vai ter que curar o Feng de novo Deixa eu ver se alcança Acho que ele não Ah alcança Nossa ficou bem no limite do Colisor Deixa eu ver se Deixa eu ver o status dela Ah ela vai dropar a joia Mas não é necessariamente A obrigação dela né Então Tá então é gelo Putz pior que você não tem personagem gelo Pra enfrentar ela Qual a lógica disso Tá agora é só Ah que merda Acabou o meu Meu FireEye na pior hora Já que assim eu vou usar Quanto que tá custando a Explosion Ah vamo lá vai Quero saber Toma Assim é mais fácil Nossa Deu um bug ali Vocês viram né Deu uma bugada monstra Aí aumenta a chance de fuga O que não é nada mal É isso aí Por quê? Como? Como eu pude perder? Yuri e esse mundo Este mundo e o Siris não pertencem a você Eu nunca deixarei vocês tê-los Minha vida está desaparecendo Só professora precisa de vocês Ainda tem mais deles? Droga me separaram dos outros Que porcaria Um bando de guardinhas Enfrentando Seis fencers de alto nível O negócio tá tenso hein Será que acabou? Fang Olha ali Nossa agora que eu não tenho Um Fury Que tá no corpo dela Mas lá Tiara Fique comigo Fang Isso é bom Está tudo bem Obrigado Isso é tudo bem Obrigado Isso é verdade Tiara 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 Por que que isso tinha que acontecer Isso é verdade Isso é verdade Isso é verdade O que é isso? Perceberam que as... Estou percebendo que essas falas, elas foram... Sempre... Estou percebendo essas falas? Todas elas são falas do jogo... É... Elas aconteceram progressivamente. Elas aconteceram exatamente na ordem contrária. Da mais recente pra mais antiga. E... Chegamos no segundo arco. E ainda tem tempo de vídeo, então já sabem. Ai. Erin, acorde. Onde nós estamos? Acordamos o deserto de Cavalho antes do Sol nascer. Então, como chegamos aqui? Aqui, você é uma planície Sol? Por que estamos aqui? Droga. Como é que vai acontecer? Nós não estamos aqui? Droga. Que diabos está acontecendo? Somos apenas nós aqui? Tiara está aqui? Tiara está aqui. Só que você está me desesperado. Você ainda não pode me ajudar. E aí está Tiara? Nós temos que procurar por ela. Ela apenas... Desmaiou mais cedo, então nós ainda podemos salvá-la. Hang. Ela é uma Fencer. O corpo dela, obviamente, é mais forte que o de uma pessoa normal. Fang. Eu não quero dizer isso, mas... Fang também deve ter certeza que o de uma pessoa normal. Fang, eu não sei mais como dizer isso, mas... Você viu o que aconteceu com ela? Tiara está morto. Tiara está morta. Nem mesmo o Fencer pode voltar dos mortos. De qualquer forma, vamos dar uma olhada por aí. Isso pode ser uma armadilha do inimigo, então devemos ter cuidado. É. Pois é. Seja lá que a armadilha floresta é uma armadilha muito bem planejada, porque... Como é que eles conseguiram transportar todo mundo para cá e... Bom, a gente pode sair. Eita, tem um sub-evento aqui? Como assim, jovem? Bem-vindo, temos... Nós temos as... As últimas novidades para as suas necessidades de aventura. Medicamento, armaduras, roupas... Nós temos tudo isso. Nós temos tudo aqui. Nossas pressões podem ser partidas. E se você tem itens que você não precisa mais, nós até vamos comprar o de você. Bem-vindo, ah, você deve ser o novo Fencer. Aventureiros de todos os tipos visitam esse bar. Então você pode aprender algo útil nas suas viagens. Pode ter até mesmo algo com o qual eu possa ajudar vocês. Então... Fale conosco livremente. Ok. Bem-vindo. Ah, a gente já pode aceitar quests de novo. Eita, temos umas quests... Interessantes. Flying Dragon, primeira? Ah, olha, vou poder matar a Elegos para pegar algumas coisas. Isso aqui é legal. Hum, isso aqui... Nem tanto. A verdade é essa. Aí eu tenho que matar um Flying Dragon e um Elegos. Então é isso aí. Meu celular está pitando de novo. Eu não sei por que estou enchendo. Ah. Eu acho que... Não, eu vi o título lá desmistificando a casualidade de... Não sei. Deve ser de League of Legends, pelo que eu estou supondo. Chamar aquilo de casual é duro, hein, velho. Espero que eu esteja errado, porque... LoL é tudo menos casual. Caraca, que jogo que a galera... Caraca, mudou bem o tema, hein. Eles remixaram legal o negócio. Nossa, ficou muito melhor que o original isso aqui. Ah, é, a música de Fairise não muda ainda. Dead. Desgraça. Estão dando mais... WP também. Maravilha. Tem umas abelhas aqui. E bem, esse jogo não vai fazer muito sentido a partir de agora, então não reparem. Moleza. Do jeito que eu gosto. Entrou na briga, o bicho morre. Um Ether. Pode ser útil. Bom. Pelo menos a gente já pode confirmar que estamos no arco certo, né. Nossa, eles não estão nem causando dano direito. Vou dizer a verdade pra vocês. Isso é ótimo. Yang Derin é uma outra fada pro Fang. Eu vou mostrar aqui pra vocês que coisa cômica. Vou dar um zoom de novo, que nem no episódio anterior. Ô, droga. Um boneco de pelúcia é feito para lembrar uma fada durável. E uma interrogação na frente. Essa coisa assustadora lembra a Eren perfeitamente. Mano, vou equipar só pela zoeira. É pra ver as poses do Eren, as poses do Fang com a Eren no ombro desse jeito. Essa Eren bizarra. Ou não, um close. Rapaz, ele é bizarro mesmo, hein. Outro desses lagartixas aqui. Vamos matar. Amuleto é de ladrão? O que é isso? Ah, isso é pro Galdo. Puta, que sorte. Sorte da porra. Ah, reparem numa coisa também meio bizarra desse jogo. Que as... As sodas continuam com a gente, tipo... What? Não, e vamos ver o que eu vou dizer. Onde estamos? Primeiro temos que confirmar nossa situação. Fenômeno inacreditável. Eu não consigo compreendê-lo. O poder da deusa também? Não fique confuso. Verifique a situação com calma. Pelo menos não sinto perigo nos nossos arredores. O que é isso? Droga, o que é que tá acontecendo? Se isso era pra ser uma pegadinha, não é engraçado. Hã? Que lugar é esse? E por que não tem inimigos? Será que eles fugiram de medo? Eu tô andando dormindo. O inimigo preparou uma armadilha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. É um pouco mais de respiração com estado. O que é isso? Quem sou eu? Não, ok Apenas sete os olhos Respire fundo Agora abro os olhos e... Ah, é a mesma coisa Tá Eu não entendo, mas eu estou bem com isso No entanto, cadê Tiara e os outros? Por favor, coloque a data correta Data, horário e a posição correta É, a Nelly é a única das fadas aqui Que tem um pouco de bom senso Naquela cachola dela Porque olha Eita Bom Na nossa situação atual, galera Isso aqui vai ser Não vai ser muito difícil Pelo menos atravessar essa dungeon Não vai ser difícil, mas Isso não quer dizer nada Vamos ver o seguinte então, pessoal Vou encerrar esse episódio por aqui Porque já deu tempo E no próximo a gente continua esse arco Porque algo muito bizarro aconteceu E nós não fazemos a menor ideia Do que pode ser isso Mas pelo menos a gente sabe de uma coisa Coisa boa não foi Ó, a Torre Shukisu tá aberta Mas todo o restante das dungeons não está A cidade também parece que Tá meio Ó, não tem nada acontecendo aqui Então Porra Que que é isso, hein? Eu sei lá, porra O que será que aconteceu aqui? Bom A gente só vai descobrir isso no próximo episódio Porque eu vou encerrando por aqui Muito obrigado com a apoio, galera Valeu mesmo E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Um grande abraço aos vocês Melhor pra vocês na vida Valeu Falou Se cuidem E até a próxima Fui!